Fala pessoal, beleza? Bom galera, vamos jogar aqui agora o nosso Warzone Mobile, vamos testar no F5 Pro como é que está a atualização, se está legal, se não está, como é que está funcionando, se está bem fluido. E antes de começar, já capricha no like, se inscreve quem não é inscrito, torne membro a partir de 99 para você ajudar o canal a crescer ainda mais, isso ajuda demais o YouTube a gente ser reconhecido aqui nesse YouTube, tá bom? Bom, vamos liberar lá para a gente o nosso contador de FPS, bom quem não saiba né, vai descobrir agora como é que faz no nosso sistema da Xiaomi, configurações adicionais, opções desenvolvedor, você vai descer até o final, arrasta até o finalzinho, volta só um pouquinho, ele vai estar aqui, consumo de energia e já era, vamos lá então. Tem um tutorial mostrando como é que joga, tá? Se alguém perguntar aí como é que está, tem lá um tutorial mostrando como que joga. Então, vamos aqui em configurações primeiro para a gente ver o que tem de novidade né, gráficos, então tem as configurações aqui que vocês podem ver, tá? No comecinho ele vai carregar os shaders, primeira vez que você for jogar, língua né, agora tem aqui inglês, francês e latim né, que é espanhol, e no mais eu acho que é isso que a gente tem que frisar aqui nesse vídeo. Aqui mobile né, tem multiplayer, modo privado né, Battle Royale, vamos jogar solo, e vamos dar um start aqui para a gente ver. Temos também aqui um Battle Pass né, um passe de batalha, para a gente começar a jogar e vamos ver como é que está funcionando a fluidez. A temperatura estava 39, caiu para 38 porque a gente ficou na tela inicial, a temperatura já começou um pouquinho alta né, porque a gente estava atualizando, colocando outras coisas aqui. E vamos verificar como é que vai ficar principalmente o ping, que está aqui embaixo no nosso dispositivo galera, vamos ver como é que vai ficar então, e vamos ver 90 milliseconds né. Beleza, vamos lá achar a galera, assim que achar a gente volta, não vai ficar bem longo o vídeo. Já vai iniciar aqui galera, então está nos nossos inícios né, que a gente vai começar ali o treino, a temperatura está bem alta né, quase 40 graus. A gente está jogando sem cooler, o ideal esse jogo, não tem como tá galera, bota um cooler aí para girar, para você conseguir uma temperatura bem estável nesse jogo. A tela está em 120 Hz também, dificulta bastante, memória RAM disponível, está ali na tela, o FPS está aqui em cima, e vamos esperar, o galera já está descendo, está vendo? E uma novidade né galera, vocês estão vendo aí, vamos esperar cair né, que vocês vão ver melhor, o que tem de novo aí. Olha só como é que a imagem, está bem quadriculada né, vocês estão vendo? E olha que a gente está jogando no máximo, a imagem não está muito boa, mas vocês vão ver as novidades que tem aqui no jogo né. Vamos cair agora aí o helicóptero, preparando. Pessoal, se não sabe jogar, tem um vídeo no canal mostrando hein, volta um pouquinho nos meus vídeos, e você vai achar lá. Agora sim, saímos para a nossa mission. Depois na hora que a gente descer ali, a gente vai tentar mexer em alguma coisa, para a gente conseguir melhorar. Vocês já conseguem observar a diferença né galera, que tem aqui no jogo, se você não sabe ainda, liberou. Vocês tem linha nova aqui, vamos ver. Nossa, quase que eu... Prancho hein, caraca o gráfico está... Zoado hein. Vocês estão vendo que está em terceira pessoa galera? Observar aqui né. Para muita gente é bom né, consegue aí ter um controle melhor na mira. E joga Free Fire né, esses jogos. Vamos aqui pegar. Tentar melhorar um pouquinho nesse jogo né, está bem zoado. Temperatura está muito alta né galera. Muito alta, e o gráfico eu não estou gostando muito ó. Matar esse cara aqui né. Esse foi de base hein. Vamos colocar a plaquinha aqui. Está rodando é 60 quadros por segundo né. Tem aquelas caidinhas mesmo pela vez que está jogando. Vamos ver aqui a configuração, deixa eu só achar aqui né. E vamos ver como é que está, se tem como trocar. Aqui é para ele correr automático, radinho, carrinho né. Beleza. Vamos ver as novidades que tem aqui no jogo. Marcação né, abriu. A nossa mochila, olha só, está bem mais dinâmico. E aqui em primeira pessoa. Então se você quer colocar a primeira pessoa. Aqui coloca não. Ué. Não entendi essa não hein. Ah, ele só dá uma olhadinha na arma e sai. Eita, nós hein. Aí não hein. Vamos ver aqui. O que mais tem? Aqui settings né, gráficos. Visual qualidade low. Não entendi cara, porque que a imagem está assim não. Deve ter alguma coisa errada. No jogo, deixa eu ver se ficou pior. Nossa. Que isso cara, ficou pior ainda. Ixi. Ficou pior ainda galera. Gostei não cara. É, o gráfico aqui deu uma pioradinha de base hein. Estava bem melhor. Olha só como é que está bem mais fluido agora né, também. Até gostoso jogar 60 quadros ó. Mas, eles tem que melhorar esse gráfico aqui. Só não entendi essa parte aqui dos... Como que será que faz? Dá até jeito de jogar aqui né. Não é possível que vai jogar só assim galera. Corre, pula, avança. Máscara. Vamos lá, vamos indo aqui até a gente aprender todos os comandos novos. Opa, sem querer. Está muito perto aqui, o de mirar e atirar. Bom, FPS está legal, o gráfico está horroroso né. Deu uma quedinha aí muito ruim de gráfico. Mas, o joguinho está esquentando ainda muito, mesmo estando assim. Significa a otimização bem ruim, né. Do jogo, está precisando bastante mudança aqui para a gente. A gente precisa também dessa melhoria da qualidade gráfica, FPS, temperatura, quase tudo que a gente precisa né. Eu acho que deve ter alguma configuração aqui. Será que não? Para a gente jogar em primeira e segunda. Não é isso aqui não né, porque... Eu sei lá galera, depois de eu pesquisar, vou ver. É a primeira vez que eu estou jogando depois que... Que atualizou, por isso que eu estou perdido. Então, às vezes quem saiba aí... Deve estar rindo, falando, pô é só fazer isso cara, você não está vendo? Eu não estou vendo. Não estou vendo, pelo menos na tela aqui eu não estou vendo nada que indique... Que eu possa estar trocando. Poxa, tem alguém aqui? Agora pode pular igual o Fortnite aí, ó. Tem um cara longe, vou acertar essa bazuca na nele, galera. Cadê? Cadê o maluco? Galera, está esquentando bastante, viu? Vou mentir para vocês não, 45 graus é muita coisa. Ó, quer jogar o Warzone Mobile, pelo amor dos meus filhinhos, tá? Coloca aí um cooler, viu? Coloca um cooler para você não se perder na gameplay. Ó, está gostoso de jogar pelo menos, tá? Tirando o calor na mão aqui. Está gostoso. Falta bastante, gente. Matei só três ainda. Bom, eu acho que é isso aí, galera. Eu vou deixar o vídeo por aqui. Eu vou só jogar mais um minutinho para a gente ver qual a temperatura que chega. 46, hein, cara. 46, hein, cara? Bem calor. Vamos ter que fazer aquela velha... Aquele velho método de colocar o nosso cooler, né? Senão, sem cooler, não tem jeito de jogar esse jogo, não, hein? É, está bem... Opa! Nossa, o cara veio com o meu treinador, me fuzilou, cara. Eu errei aqui também, mano. Olha só como é que ele veio. Bom, galera, vamos deixar o vídeo por aqui, então, tá? Vamos continuar. Não, deu para a gente ficar vendo como é que está a atualização. Não gostei, mas quem sabe numa próxima atualização, né? Vindo coisas novas, logo, logo sairá o Warzone Mobile. Não sabe instalar, repito. É só voltar no vídeo anterior e aí você vai ver como que instala o jogo, tá? VPN e tudo mais. Isso aí, galera. Um abraço para vocês. Tamo junto. Fica com Deus. E valeu!